E aí, todo mundo perguntou, mano, e a parede? O que vai fazer com a parede? Pô, assinatura de um monte de gente foda. Todo mundo, mano, caralho, e aí, mano? Puta que pariu. E aí, o que mais estava no meio disso tudo, que estava até dominando tudo isso, e a assinatura do Kevin? O que vocês vão fazer? E aí, todo mundo ficou perguntando, e a gente, mano, até então, a gente falou assim, mano, não tem o que fazer. Lá era um prédio comercial. Era um prédio comercial, e todas as paredes são estruturais, mano. Não é de drywall, tá ligado? Que é aquela mais molinha que você muda, troca, derruba, enfim. São estruturais, você não pode mexer na estrutura de um prédio, né? Porque você vai fuder, ele vai derrubar o prédio, enfim. E a gente não podia fazer nada. Só que aí, a gente conseguiu, mano, a solução. Rapaziada, ajudou nós. Eu acho que usaram até uma maquita, sei lá, uma serra. Conseguiu arrancar, mano. A massa, né? A casca da parada. Descascou a parede, conseguiu arrancar. E tá aqui a assinatura original do Kevin, tá ligado? Quem assistiu, acompanhou, tá ligado? Que ele assinou, ficou mó cota fazendo esse grafite aqui. Então, mano, a gente tá com a assinatura dele original aqui. É uma lembrança, vai ficar guardado lá na nossa recepção pra quem chegar e ver, tá ligado?